Olá! Oi filha, tudo bom? Hoje a Helena vai cozinhar sozinha pela primeira vez, certo filha? Sim. A mamãe tá trabalhando, tá gravando vídeo de arte nesse exato momento, nós acabamos de sair do dentista e passamos aqui no homem, tá apitando o negócio, vai explodir, vai explodir, corre filha, corre! Qual que vai ser o menu? O que você vai fazer hoje pra nós? Orange Chicken. Orange Chicken com arroz japonês. Então nós vamos pegar... É tipo o Pana Express. É tipo o Pana Express. O Pana Express é uma rede de comida chinesa que tem aqui, muito boa. Então nós viemos no Walmart pegar algumas coisinhas pra fazer, o Orange Chicken já tem em casa, que nós compramos na Coastico, que é aquele mercado atacadista, que se você não viu o vídeo, tá aí nos cards pra você conhecer como um mercado atacadista aqui dos Estados Unidos. Então agora vamos pegar as coisas e vamos pra casa pra Helena cozinhar, certo? Sim. Pega o suco pra nós acompanhar o seu menu, seu almoço, escolhe um de laranja. Porque só tem de laranja. Vai lá. Ok. Não, mas pega um grande. Pega um grande, pelo amor de Deus. Qual que você escolheu? Se for a hora de esse que você mais gosta, né? Sim. Vamos ver também. Vamos achar... Vamos ver pedir pra pegar melancinha. O que mais que era que ela falou pra pegar? Monster e... Sorvete de coco. É, tá, verdade. Ah, tem que pegar leite também. Vamos lá. Leite lactose-free. Tem um que nós pegamos sempre e que não tem hoje, filha. Isso aqui é suco também favorito das crianças. Vamos lá pegar, vai. O que é isso aí que você tá vindo na mão? Saborico. O Danone mexicano. Saborico. Gente, lembra que nós experimentamos as pizzas do Stranger Things? Também vou deixar nos cards se você não viu. As pizzas bem da hora, que é da temporada nova. Agora lançaram nuggets. Não sei se é muito bom ou não, mas tá com a cara boa, não tá, filha? O que você acha? É, parece normal. Normal? Então você vai ficar aí, cara. E a pizza, você gostou, filha? Sim. A pizza era boa, né? A Helena tá falando que nós não achamos mais. Que pena que acabou, né? Helena, em direção ao suco favorito das crianças. Qual o sabor que você vai pegar? O sabor Mario, o sabor... Ah, hoje não tem Pokémon, porque antes tinha, né? É, agora caiu. Acabou o Mario, o Pokémon só tá... Suco normal. Não, o Paw Patrol. Ah, tem o Paw Patrol, verdade. Escolhe um aí. Qual? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ups. Tá ao contrário, mulher. Aí. Tá bom, gostei. Filha, você sabe fazer arroz japonês? Não. Não? Eu vou te ajudar, mas sabe do negócio? Eu também não sei. E a mamãe tá ocupada, e agora? Google? Tem um vídeo. Tem um vídeo. Pode ser. Ó, filha, eu achei aqui que tem arroz pra sushi. Não sei se é esse. Ok. O que que é isso aí? Isso. Não sei, tá escrito em japonês, né? Talvez seja esse. Eu não faço a menor ideia, mas eu vou ajudar a Helena a procurar aqui. Porque tinha uma vez que era aqui em japonês, mas só tava jogado. Tava jogado? Tá. Não, mas calma aqui. Vamos achar. Então, ó. Tem um cilhão de arroz aqui, filha. Algum deve ser arroz japonês. Gente, nós vamos levar esse daqui, ó. Porque ele tá escrito em japonês. Deve ser arroz japonês, né, filha? É japonês? Ah, eu tô escrito aqui. Ou é shimmy. Não, acho que esse aqui é japonês. Não sei. Ó, o que tem, filha? Pra nossa alegria aqui, as instruções de como é que faz. Só usa água. É nóis. Eu acho que esse vai ser fácil. Água quente. Água que tem que pôr pra ferver. É. Agora falta melancia e monster e... Ah, o sorvete de coco esquecemos. Bate aí na tela. Vamos pegar tudo e ir pra casa. Chegamos em casa. E aí? Tá empolgada pra sua primeira refeição que você vai fazer sozinha? Você acha que vai ser divertido? Sim. E agora, vamos ser sincero. Você acha que vai ficar bom? Sim, eu acho. Você acha que vai? Tá bom, ó. O menu vai ser arroz japonês, orange chicken. Você gosta de orange chicken? Sim. Eu gosto bastante também. Minha mamãe também gosta. Ah, a mamãe tá lá desenhando, né filha? Tá gravando vídeo de desenho. Daqui a pouco ela aparece, gente. Tá, vamos começar, filha. Por o orange... Ah, vai ter salada asiática também, né? Sim. O ratatouille... Eu deixei o ratatouille aí, filha. Eu vou explicar uma coisa pra você. O ratatouille é um mestre. Ratchatchu é um mestre da cozinha, certo? Eu não sei fazer as coisas direito na cozinha. Você é a primeira vez que vai cozinhar sozinho. Então, eu acho que a melhor ideia é deixar um chefe profissional pra nos ajudar. O que você acha? Sim. Vamos lá, filha. Hora de chicken. A primeira coisa que nós temos que fazer é pré-aquecer o air fryer. Tá falando aqui. Nós vamos seguir os passos que estão aqui pra não ter problema. Certo? Tá. Não tá falando que tem que pré-aquecer nada. Nossa. Tá, então vamos começar. Filha, abre o pau. O que que é isso que o ratatouille não vai fazer? Um hot dog. Isso aqui é um hot dog de hora de chicken? Não quer nada, né? Nossa. Abre a caixa. Faça o favor. Você é chefe. Eu só vou hoje aqui ficar... Você e o ratatouille. Eu só vou ficar aqui... Opinando. E se você precisar de ajuda, eu te ajudo, tá? Nossa. Você quer ajudar pra abrir a caixa? Tá, segura aí. Vamos lá. Um box de hora de chicken pra vocês. É. Pronto. Olha, é um saco de hora de chicken e esse aqui é o molho do hora de chicken. Molho? Não coloca depois? Eu sei lá, vamos ver. Eu acho que coloca depois o molho, eu acho. Não sei. Tá falando aqui. Filma aqui, filma aqui, ó. Tá falando que nós temos que abrir esse. Ah, tá. Esse aqui nós vamos ter que colocar esse saquinho numa água quente. Ah. O air fryer, nós vamos colocar lá em 400 Fahrenheit. Tem que deixar de 14 a 17 minutos. Então vamos colocar 15. Não tem 14 nem 17, sei lá. Ah, é? E é isso, filha? E é feito de laranja mesmo? É feito de laranja mesmo. Nossa, tem uma tesoura pra você abrir seu hora de chicken. Tem dois. Tem. Tem aqui dois que também tem isso e o hora de chicken. É, é pra duas refeições. Esse aqui que vai comprar um monocôstico naquele mercado lá. Parece nuggets. Parece nuggets. Eu acho que o grande segredo da parada é isso aqui. É o molho gostosinho, entendeu? Parece o coração. Desceu o coração. É porque vai ser uma cozinha feita com muito amor. Vai lá, abre o pacote, filho. Vamos colocar lá no air fryer. Você sabe usar o air fryer? Dá nada não. Isso aí eu sei. Porque tem que apertar dois botões só. Daí, filha, se você gostar de fazer, você pode fazer todo dia, tá? Se ficar bom, fica à vontade, tá? Nossa, puro cheiro de nugget. De nugget? É mesmo? Vai, vamos lá. Pega aí seu pacote. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o pacote inteiro. Põe no air fryer, certo, ratatinho? Ah, ops. Não, vai pro ratatouro do air fryer. Coitado. Não, eu tirei um cheio de isso que era air fryer, mas não. Ah, não, esse é o croque pot. Isso aqui é pra não fazer feijão e outras coisas. Vai lá, abre o air fryer. Só põe tudo lá dentro. Aqui? É. Nossa, aqui? É aí mesmo, ué. É air fryer. É air fryer. Isso, bota a nossa hora antiga em coube e tudo aí. Beleza, filha. Agora você vai ter que fazer o seguinte. Você aperta o botão Star Power. Aliás, já ia falar isso, não é errado, já. Essa aqui tem uma bolinha com traça aqui, ó. Isso. Agora, no primeiro botão da temperatura, ali em cima, você coloca 400. Você vai descendo ou subindo. Aí, 400. Do outro lado, no time, você vai colocar 15. E agora é só apertar Start. Aí, a primeira parte tá tranquila, filha. Agora nós precisamos esquentar a água pra fazer o molho ali, né? É, esquentar o molho. Esquentar o molho. Deixa eu ver. Só se for em warm water. Tá, tudo bem. Então, né? Podia esquentar a água no micro-ondas mesmo, né? Pega um potinho, é só encher de água e coloca uns 3, 4 minutos no micro-ondas. 3 minutos. E vocês aí querem fazer uma comida, um orange chicken. É comida asiática, né, filha? Esse, né? Que é arroz japonês, orange chicken. Vocês vão pegando os passos e aprendendo com a chef Helena. Até o... A salada. Ah, tá. A salada que nós escolhemos lá. A salada asiática. E o orange juice. E o orange juice tem em todo lugar, né? Nossa. Então, eu esqueci e serve também. Já. 3 ou 4? Não, poupa uns 3, vai. Acho que 4 é muito. Ó, quem que veio aqui, filha? Começou a cozinhar. Quem que apareceu? Quer cozinhar? Quer comer um orange chicken? É, ele quer comer, não quer cozinhar nada. Não tá com cara quer cozinhar, não. Nossa. Que delícia de cozinhar. É, ele tem. Vamos fazer o arroz? Vamos. Filha, eu não sei fazer arroz japonês. Pode levar a mão. Fica à vontade, viu, chefe? Então, nós vamos seguir os passos aqui, ó. É um copo e meio de arroz. E vamos colocar daí dois copos de água. Nós vamos precisar colocar um copo e meio. Eu acho que um copo e meio dá pra mim, pra você e pra mamãe. Então, coloca um copo e meio de arroz ali na panela. Aí? É. Ó, galera. Vamos aprender a fazer arroz japonês com a Helena. Um copo e meio, gente, da panela. Arroz japonês, acho que deve ser o arroz mais fácil de fazer, né? Porque você não precisa temperar nada. O duro é que se não errar, filha, vai ficar. Nós não, né? Dessa vez, se der errado, eu boto a culpa em você. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Bota um copo e meio aí. Eu resolvi pegar até com o medidor, galera. Que é pra ter certeza que vai arrolar, né? Que vai dar certo. Qual que é a sua comida favorita, filha? Lasanha. Lasanha? Não. Esse é bom. Escolhe três comidas que você gosta muito. Lasanha já foi uma. Sushi. Sushi. Churrasco. Churrasco? Uma boa escolha. Quanto? É um copo e meio. Eu acho que isso dá pra nós. Aqui? É. Deixa eu ver. É isso aí mesmo, filha. Melhor usar o medidor, né? Quando você não sabe, galera, vai no medidor aí. Espera. Espero. Tá avaliando se tá certinho? Só falta um pouquinho. Tá. Agora foi. Perfeito? Ah, beleza. Agora você põe lá na panela. A panela eu já coloquei aqui. Bom que você já vai aprendendo também. E eu também, né? E agora, filha, dois copos de água. Tá concentrado, hein? Certinho? Cirúrgico? Esperar ainda não foi. Tá. Espera. Tá quase. Tá. Tem que ser exato, né? Agora foi. Ele não é que nem eu nesse ponto, né? E agora coloca aí? Coloca aí. Agora você pode colocar isso aí na pia, filha? Tá. E vamos ligar o fogão. Esse fogão liga diferente, tá? Você tem que mexer nessa primeira boca aqui e colocar ele pro lado até ele começar a estalar. Pular de esquerdo. Mais um pouquinho? Ah. Aí, estalou. Agora você abaixa. Vamos colocar aqui no fogo assim. Que eu não sei. Qual fogo é que é pra colocar? Vamos ver lá. Eu não sei se tá falando isso. Ah, tá bom, filho. O fogo é aquele mesmo. Vamos no feeling. Tem que ter um pouco de feeling também. É isso. Será? Agora pode colocar ali sua panela. Ó, o cabo da panela depois sempre pra dentro, tá, filha? Pra evitar... Vai ser dentro. Bater, é. E agora... É isso. Agora tem que esperar a água desaparecer, misteriosamente. É vapor. É, só vai ferver, né? Certo, Tietchan? É de boa? Tomando o caminho? Só colocar o molho na água agora. Sim. Pode ser. Não, é fechado. É o saquinho inteiro fechado. Ah, é mesmo? Ups. Não, vai vazar todo o nosso molho na água. Eu acho que eu coloquei água demais, mas não tem problema. Só soltar aí e já era. Oi, gente. Ei, ei. Não vou parecer que eu tô de pijama. Tô horrível. Oi, gata. Desci aqui só pra chamar o Diogo pra trabalhar comigo. Mas primeiro você tem que terminar o almoço da chefe. Almoço, olha aqui. Foi perfeito. A água nem vazou. Ah, vazou sim. Vazou ou não vazou? Vazou, ó. Eu achei que não, mas a água tá aqui. Vamos. Vai feita que você tá aqui, amor. Vamos ver, mamãe. Calma aí, ó. Ele está explicando. Tá falando, filho. É tipo... É tipo... Então os bichinhos querem comer. Mas fala, fala, bebê. Já coloquei comendo. Então eles querem biscoito. Gente, esses bichos gritam muito. Fala, menina. Parece isso. Mas quem você gosta, sabe? Da piscina que você vai ficar, que você gosta quente. Ah, tá. Eu esqueci o nome, mas parece mesmo. Tipo disso. Fala. É mesmo. Não fiquei pertinho. Era isso. Era tipo isso. É uma... Você entra, né? Aqui é quente. Tipo uma sauna. Você não vai sauna. Como que chama? O furou? Sei lá. O furado. O furado. Fala, amor. O que você ia falar? Eu... Ah, tá aproveitando que você tá aqui, meu amor. Já que você desceu. O fogo do arroz é médio? Não. Pode ser alto. Só que aí você põe um pouquinho mais de água. Você põe sós de água? É que tá falando na instrução. Que eram dois copos com uma pimenta. Esse é arroz japonês. Pode ser alto. Pode ser médio ou alto, né? Assim tá bom do jeito que tá. É, o Ratatoui falou, mas eu falo com... Tá bom conferir, né? Cá entre nós. Não é assim porque ele é certo, né? Aham. Vai conferir com o meu amor, né? Não será assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Parece mesmo. Você é de casa. Saiba que o molho do Oriente Orange Chicken parece mel. Olha o xixinha brilhando aqui. Tá suando. Dá um calor aqui, gente. Filha. Oi. Tá pronto ali o Oriente Chicken. Vamos abrir no air fryer. Ah, do air fryer. Esse aqui deixa aqui por enquanto. O arroz tá fazendo. Abre o air fryer. Vamos ver se tá pronto. Tá. Não precisa nem experimentar. Eu ia falar que eu queria experimentar, mas dá pra ver. Não posso experimentar mesmo assim, melhor não. Não, né? Não, acho que é assim. Não fica tão gostoso. Seu molho. Filha, é só que dessa vez eu vou colocar pra você. Você podia ir pegando com uma colher e tal, mas como é pesado, eu vou ajudar você aí, tá? Porque o negócio é quente. É. Eu sei que você tá fazendo sozinha, mas com tudo, entretanto, só pra você não precisar ficar pegando a colherzinha pra ser mais rápido, né? Você tá aqui pra dar esse suporte. Ratatouille. Ratatouille, avalia aí pra nós. Tá bom? Sim. Então beleza. Gostou. Gostou? Agora é só pôr o molho e misturar, tá? Tá. Uh, filha, o arroz tá ficando pronto. Calma aí, calma aí, ó. Eu vou ensinar você a verificar o arroz, porque isso eu manjo. Quer dizer, eu acho que eu manjo. Você tem que pegar uma colher. Você vai misturar aí primeiro? Ah, sim. Mas isso aqui é o arroz, tem que ser rápido então. É. Brincadeira, vai, pode ir tranquilo que tem água aqui ainda. Nossa, quanta. Nossa, eu não achei que tinha tanto assim. Tanto negocinho? É, que não parece. Sabe quando eu também achei que nem tinha tanto frango assim? Não. No fim tem um montão, né? É. Tá. Espirra um pouco aí. Acontece, viu? Acontece. Depois mistura? Sim, mas primeiro ela tem que ver o arroz aqui pra não queimar, tá? Agora você tem que dar uma mexida pra ver se tem água ainda, filha. Tira um pouquinho só do arroz. Tá sem água? Eu... Tá, tá sem água. Pode desligar o fogo então pra ele não queimar. Fogo. Aí, pra cima de tudo. Tá, daí o papai vai colocar aqui do lado. Deixa eu dar uma mexida aqui só pra ver se... Tá no grau. Tá no grau, filha. Uh, tá com a cara boa, hein? Agora, daqui a pouco nós vamos experimentar. Tem que pegar uma tampa ali, filha. Uma tampa fica lá. Pra colocar no arroz. No outro. Deu problema. Aí, vai colocar uma tampa na panela. Vamos misturar o orange chicken. Fã. Você gosta de alegria ou de tristeza? Alegria, por quê? Então toma esse aqui pra você misturar. Por que alguém ia gostar de tristeza? Eu não sei, mas ó, quem gosta de orange chicken, quem tá ali já esperando. E gosta, gosta? É, deve gostar, né? Vou comer tudo. Vai lá, filha. Agora é só mexer e nós vamos experimentar tudo antes de fazer a salada. E acho que só falta isso, né? Sim. Tem que misturar mesmo que tá aí no fundo com o molho. Tem que misturar bastante. Você acha que essa aí tá boa pra misturar ou você quer que eu pego outra coisa pra você misturar? Eu acho que essa tá bom. Tá bom? Ah, beleza. Eu não sei quem inventou o orange chicken, mas é gostoso. Você gosta bastante? Sim. Porque a laranja mesmo é orange chicken. Você é feito com laranja? É. É feito com laranja, filha. Nossa. Diferente, né? É. Eu nunca tinha comido orange chicken até nós irmos no Pan Express aqui nos Estados Unidos. Vocês já comeram, galera, orange chicken que tá espirrando aí? Vocês já comeram orange chicken? Se vocês não comeram, aqui é muito comum. O pessoal gosta muito. E é muito, muito gostoso. A hora que você falar, tá bom, filha. Daí você vai pegar e pegar uma nova tampa e tapar e põe aqui no fogão, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Deixa eu ver. Beleza. Só tapar ele. Você pode dar o sorriso de volta? Obrigado. Uhul. Agora tá com a cara cremosa. Ele que fez máscara pra ficar com a pele lisinha. É. Põe aqui na panela. Ficou com o vapor. Ficou o quê? Ah, porque ele tá quente. Não tô deixando a tampa pra ele manter quente. Pode pôr ele aqui, filhão. Põe aí. Cuidado com o fogão que tá quente, tá? Agora vamos temperar a salada. Qual salada foi que nós escolhemos? Bacon style. Pra combinar, né? Gente, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 pro primeiro almoço da Helena, hein? Que ela fez sozinha, hein? Quero que vocês... Ah, tá opinando? Ah, é. Eu só tô opinando, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô seguindo as instruções. Elas sabem que não é meu forte, né, filha? Então, ó. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu. Tem um molho. Ah, é tipo assim. Tem um alucinante. E esse negócio que eu não sei aqui. Eu acho que é tipo... Parece um salgadinho isso aí, né? É um salário, filho. E dêem sugestões também pra pratos pra dona Helena preparar. Você vai querer fazer mais vezes? Se... Cozinhar mais vezes, filha? Eu acho que eu fiz um pouco pequeno. O furo? Eu acho que a gente vai ter que abrir mais. Você tá se divertindo, cozinhando? Sim. É, então beleza. Então dê sugestões de pratos pra Helena fazer aqui pra nós, galera. Porque eu gosto de comer e a Helena tá se divertindo fazer. Então eu acho que é uma parceria perfeita. Sim. Agora é só colocar tudo isso aí e misturar, né? É. Nossa, com nuts a mamãe vai gostar. Ela adora nuts. Olha o molho, que diferente. Muito legal. Esses negócios que eles põem aqui é bem comum. É tipo um salgadinho. Vou pegar um aqui, dá licença, viu, filho? Vou mostrar pro pessoal e pra eu comer também. Tá bem fino. Olha esse. Tá bem fininho? É mesmo, os dentes bem finos. Isso aqui é tipo um salgadinho, gente. Aqui é muito comum eles fazerem essa salada com salgadinho. Fica mó gostoso. É. Ó, filhinha, em homenagem que o Halloween tá chegando. Peguei esse aqui que é de fazer abóbora. Nossa, mas falta uns meses. Filha, o Halloween está nos nossos corações o ano todo, tá? Eu não. Não? Você não gosta de Halloween? Eu não gosto. Quero Halloween. Cuidado com isso. Eu gosto, só que não sei. Eu estou enchendo. Mistura tudo aí. Mistura bem. Eu quero a salada. É, bem cheio dos molhos aí. Parece gostoso do cheiro do molho. Você vai querer comer esse salado aí também ou não? Sim, ó. Cheira. É diferente do cheiro do molho. Calma, agora eu vou cheirar. O pessoal já cheirou? Nossa, o cheiro do molho é mó gostoso. Parece cheiro de comida assim, ó de cabeça. Parece mesmo, né, filha? É. Tá experimentando aí? Tá gostosa? Beleza, agora vamos montar os pratos então, filho. E chamar a mamãe pra almoçar? Ó, tá com uma cara boa, mas você sabe que o importante é o sabor. É. O gosto. Tá com a cara boa. Pela aparência, eu já te dou 10, filho. E eu acho que você mandou bem demais, mas vamos... Mas agora tem que fazer a avaliação, o gosto. Correto? Vamos montar os pratos e chamar a mamãe. Ratchatchu, muito obrigado pela sua ajuda pra voltar pra sua gaveta, enfim. Obrigado. Até a próxima. Fiquem tranquilos que o Ratchatchu não fica preso na gaveta. Isso aqui transporta ele direto pra França e toda vez que o Nade pega e liga pra ele, ele volta pela gaveta. Não é, filha? Sim. E aí, filha? Vamos mostrar? Olha aqui, gente, a cara do almoço da Helena. Tá com uma cara excelente, filha. Eu não sei se tinha aquele negocinho de... Ah, que nós compramos a Daiso pra colocar em cima do arroz. Acabou? Não, mas parece que tá muito bom, filha. Antes de experimentarmos, chama a sua mãe lá pra vir comer. Ela tem mais salada lá. Sobrou a orange chicken que a Helena fez, sobrou o arroz. A Helena foi chamar a Renata. Vou falar rapidinho, galera. Eu já experimentei pra ver se tava quente e tal. Tá uma, uma delícia. O orange chicken tá muito gostoso. O arroz tá muito gostoso. Eu só não experimentei a salada ainda, mas já vou antecipar pra vocês que tá muito bom. Chamou a mamãe? Sim. Ela já vai. Já vai descer? Sim. Tá, vamos esperar ela então pra nós comermos. E você é chefe, então eu que vou avaliar, viu, filha? Já que você fez sozinha, eu e a mamãe que vamos dar nota. O cheiro tá bom, né? Descer molha de salada. Ah, da saladinha? É cheirosa mesmo. Você que fez tudo isso. Uau, gente. Parece que eu tirei a sorte grande, que essa menina tá cozinhando, parece adulto já. Você viu só. Você ajudou ela? Ah, eu só fui falando que eu não sabia pra ela ir fazendo. Você acha que seu pai te ajudou bem? Vou experimentar então. Eu vou começar com a salada. Tá. Eu vou dar nota separadamente, tá? Tá gostoso? Muito bom. Muito bom. Eu vou experimentar o frango primeiro. Ó, gente. Tá crocante esse frango, Helena? Aonde você fez esse frango? Na air fryer? Hum, que chique. Hum... Muito bom, muito bom. O frango é 10. Nosso frango é 10. Acabei de experimentar também. Agora vai o arroz. Hum... Ficou gostoso, Helena. É? Vou experimentar esse arrozinho também. Arroz japonês, né? É arroz japonês. Ficou bem bom mesmo. É, arroz japonês com orde de chique é muito bom. Nossa, ficou muito gostoso. Nossa, tá no ponto o arroz, hein? Tá no ponto. E, filha, você cozinhou, mas aí... Diz aí, o que você achou? Tá boa a comida? Tá gostosa? Né? Tá uma delícia, filha. Muito obrigada por este almoço maravilhoso. Obrigado pelo almoço. Então, bora comer, né? Uhum. Que folga é essa aí? Posso saber? Eles estão amiguinhos agora, né? É? Meu amor, deixa eu mostrar as costinhas dela pro pessoal. Deixa, deixa ela só cheirar aqui, ó, pessoal. Quer ver uma coisa bonita. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Gatinho. Gatinho faz sucesso na internet, meu amor. Faz. Faz, faz sucesso. Gente, só não pode pegar bichinho pra ficar monetizando só, hein? Ah, é. Tem que cuidar. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês o pelinho das costas dela, como que tá ficando, ó. Nossa, tá muito bom, né, amor? Olha aí, gente. Engraçado é que tá crescendo pretinho, né? Não pretinho, mas tá mais escuro. Tá vendo aqui? Ai, que bonitinho que tá ficando. Nem parece aquela trapinho velho que a gente pegou. Ai, eu dou as patas aqui. Coitada. Pronto. Agora é um trapinho novo. Né, trapinho novo? Exagera também. Trapinho em andamento. Trapinho em andamento é boa. Ai, que bonita. Deixa muito. Às vezes eu fico assim nela, gente. Daí ela pensa em pegar minha mão pra morder, ela desiste, ela dá uma lambidinha e fica parada. Ela gosta que faz carinha aqui, ó. No narizão dela. Agora ela não tá muito afim, mas quando ela tá afim, ela vira a cabeça pra trás. Aí ela começa a ronronar mó forte. É engraçado, né, amor? É muito engraçado. É que agora ela tá com sono. É que ela dormindo é trapinho em andamento. Ô, Pepeu, olhando, tipo... O que essa gata tem demais que vocês estão me ignorando pra ficar olhando pra ela? É que ela é nova, Pepeu. Ei, gordão. Mas eles estão se dando bem, viu, gente? Os dois. A Bela não, né? Não, a Bela e a Bela. É. A Bela só se dá bem com o Pepeu. É. Com a Hebe, por enquanto, nada, né? Não, não. A Hebe também, ela é cheia de ficar dando corre na Bela. A Bela chega perto, ela já dá um corre nela. É. Eu sou muito esperto, eu quero tudo pra mim. E aí, filha, gostou de cozinhar? Sim. Gostou? Acheou divertido? Eu gostei, sua comida tava muito boa, filha. Excelente, mandou bem demais. E é isso, galera. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta Helena, chefe. E é nóis, não é? Tchau. Tchau.